Você sabe o que é um arquivo histórico? Não é bem essa gaveta gigante, mas o sentido é parecido com essa cena aí do Jim Carrey, porque nele dá pra encontrar muita, muita coisa. O arquivo histórico é um lugar planejado pra guardar a história que um dia já foi registrada, e o de Goiás abriga e preserva importantes e curiosos documentos do nosso estado. Lá você consegue encontrar manuscritos, jornais, documentos municipais, mapas e diversos outros pedacinhos da nossa história. E tudo isso direto do século XVIII, XIX e XX. E a unidade está em processo de digitalização para conservar da melhor forma possível aquilo que nos pertence. Enquanto isso, o acervo é aberto a qualquer público interessado para consulta no local. Legenda Adriana Zanotto